E agora eu quero mostrar aqui na prática, vamos ver como é que funciona esse bicho aí. Aqui está o Teorema de Haga com o seu enunciado. E nós podemos notar aqui que é um quadrado de papel e isso aqui significa a dobra da folha até um ponto M. E podemos ver aqui o enunciado. Temos um quadrado com um vértice ABCD. Olha o vértice A, o vértice B, C e D. Se o quadrado for dobrado sobre si mesmo trazendo o vértice A para o ponto médio, ponto médio é o M, ponto M. Para o ponto médio é de lado BC, então o lado AD, o lado AD que aqui quando a folha está quadrada ele passa a ser esse aqui, esse lado. O lado AD irá cruzar o lado CD, ou seja, ele vai cruzar o lado C com o lado D. Esse é o cruzamento do lado C e o D. em um ponto G, tal que a distância entre 6G é igual a 2 terços do quadrado. Nossa, esse enunciado assim, a gente está sem olhar a matemática há um tempinho, parece que dá uma bugada na cabeça da gente. Mas antes de entrar no detalhe, podemos notar que aqui ele já consegue tirar um monte de proporções. Aqui, 3 oitavos, ou seja, isso aqui são 3 de 8 partes. Só que 8 partes é fácil encontrar, você dobra o papel no meio, tem 2 partes. Aí dobra aqui o meio, tem 3, 2 iguais, 2 iguais. Dobro aqui, temos 4, e depois de dividir tudo, temos 8 partes. Moleza. Duas partes, meio, meio. Ok, tranquilo. Aqui é um inteiro. Beleza. Esse lado que é o lance, que esse lado a gente consegue a divisão dos terços. Essa porção, onde cruza esse ponto G, que também pode ser chamado de ponto P, nos livros de origami, quando se fala de origami, usando o teorema de Hague, eles usam como P. Está como G aqui, porque no teorema original é A, B, C, D, E, F, G. Então, por isso que esse é o ponto G, que é o último ponto, que é o ponto encontrado, e o único que pula é o ponto M, que é o ponto médio, que é o ponto de referência onde a ponta do canto do quadrado deve encostar. Então, ele já dá todas essas proporções, um sexto, um oitavo, que é isso aqui, um sexto, é esse tanto aqui, dois terços, é esse tanto aqui, e assim vai. Aí eu peguei e fiz aqui o teorema de Hague de forma mais simples. Só com o que nos interessa. E o detalhe, quando você pega uma das pontas e coloca no ponto médio, não importa, não faz a diferença se você pegar o lado direito ou o lado esquerdo, que o resultado vai ser o mesmo. O detalhe é que só vai trocar o lado em que o resultado vai acontecer. E aqui, está um pouco mais limpo, e eu mostro o que é importante. Temos aqui a divisão em terços, e aqui então mostra exatamente os terços. Aqui é o ponto do um oitavo, o ponto G, que é esse cruzamento, e essas estrelas. O que é que quer dizer essas estrelas? Essas estrelas quer dizer que esse triângulo, esse triângulo e este pequeno triângulo que sai do quadrado, eles são triângulos proporcionais. Eles não têm o mesmo tamanho, mas todos os ângulos são exatamente iguais. Então, é como se fossem versões diferentes, de diferentes tamanhos, do mesmo triângulo. Legal, né? Então, vamos fazer isso na prática. Vou pegar um papelzinho aqui, vou deixar ele aqui em cima, e vamos para a prática. Temos que ter o ponto médio. O ponto médio, para a divisão de três, de um terço, de terços do papel, a gente primeiro, no topo do papel, temos que fazer uma divisão em duas partes. Mas basta só um vinquinho de nada. Então, dobro o papel no meio, e marco o meu ponto médio, que é a parte central dessa distância. Até aí, tranquilo. Aí agora a gente pega o vértice do canto inferior direito ou esquerdo, né? Vou levantar um pouquinho aqui. A gente pega do canto direito ou esquerdo, e traz até o ponto médio. Então, para ficar igual esse desenho aqui, eu vou trazer do meu canto esquerdo. Então, eu trago o ponto médio, e boto exatamente na marca de vinho. Então, ao fazer isso aqui, eu sei que isso aqui são os meus dois terços. Então, o que eu faço? Eu posso ou pegar uma caneta e marcar o ponto aqui. É importante que, quanto mais preciso você fizer a marcação, melhor. Então, ou você dá o ponto no risco, um risquinho, né? Ou você pode chegar aqui e dobrar por cima, mas bem colado, marcando esse ponto, fazendo o vinco. Então, esse é o ponto dos dois terços. Então, esse aqui é um terço, aqui dois terços. Aí você que sabe, você pode primeiro trazer todo o papel até esse ponto aqui. E, quanto mais preciso, melhor, você já tem um terço dobrado. E agora, dobra o outro lado, ou outro terço. Pronto. Deixar bem certinho alinhado. Temos o papel dividido em três partes iguais. Muito legal, né? E aí, como eu falei, a gente precisa, às vezes, fazer grid. Eu vou precisar calcular tudo de novo para fazer, agora, cruzado, perpendicular a essas linhas? Não, não precisa. Você pega o vértice de um canto, se apoia na primeira linha. Se apoia na primeira linha. E agora sim, você tem outro terço aqui, cruzado. Você vem aqui, faz isso aqui, pronto. Você tem um terço, depois pega o papel, vem até aqui. E você tem outro terço. E aqui temos uma grade, três por três, usando o teorema de Raga. Muito legal isso, muito maneiro, né? E é uma coisa muito simples, muito simples. E que resolve a vida.